Pessoal, na vida tem um sob 10, só aparece e desaparece E eu como aparecer agora, sou o novo Sou aquele gibo que o papai torce agora de salatoca Sou obrigatoriamente a fazer aquilo que vos toca Diz-te Armando DJ que me faz a bença, em torno a pipoca Armando PJ, ok ok, mostro um Dombolo tic tac Olho um Dombolo mais recente, a dança gaste já tipo serpente A dança que rebenta a tanga, Dombolo comece e solta o eslanga Este Dombolo está penetrado, se arrebentado, está muito a carga A gente casa, a gente paga, tic tac e a nova pancada A perna santa tipo pedalada, quem comanda oito elementos e uma quebrada A tropa de balo, ok ok, dança um Dombolo tic tac Imperadores, ok ok, dança um Dombolo tic tac Doutor Kappa, ok ok, dança um Dombolo tic tac Joe Montana, ok ok, dança um Dombolo tic tac Cudi Cudi, ok ok, dança um Dombolo tic tac Cudi Cudi, ok ok, dança um Dombolo tic tac Cudi Cudi, ok ok, dança um Dombolo tic tac Cudi Cudi, ok ok, dança um Dombolo tic tac 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 Tic Tac, Domboloque vem pra dar chicote Quem ainda sabe vamos curtir, na nossa cruz vou repousar Certos condecos querem lambu, sendo resultado nenhum Neste Domboloque vai dar bom Ginawani Ok ok dança o Dombolo Tic Tac As drogadinhas Ok ok dança o Dombolo Tic Tac A dadinha Ok ok dança o Dombolo Tic Tac Tigrão Caueta Ok ok dança o Dombolo Tic Tac Os B-Rex Ok ok dança o Dombolo Tic Tac Os B-G Ok ok dança o Dombolo Tic Tac Os F-P Ok ok dança o Dombolo Tic Tac Puto craque Ok ok dança o Dombolo Tic Tac Gato Dança, dança, mentira e mentira Toque explodido e o resto é mentira Condenado, tá assustado Dança o Dombolo, tá em todos lados Chute e valor Filhos como sem capaço Tá em assunto, tá dançou Você é à toa Pra muito sou o número um Foi procurado tipo cumbu Toda é boa, mexeu no bumbum Semana maluca Ok ok dança o Dombolo Tic Tac 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 DJ Armando Peixe Let's Go